Você está num corredor, a porta no final está aberta e você precisa correr para entregar um trabalho que passou os últimos dois dias fazendo, você está um pouco atrasada e seu cadastro está desamarrado, o que você faz? Você acorda no meio de uma floresta e ouve um barulho de animal. O que tem a minha volta? Árvores, folhas caídas, galhos e terra molhada. Tem alguma coisa no meu bolso? Não, você nem tem bolso. Você está no seu quarto, deitada, mexendo no computador. Você sabe que tem muito trabalho para fazer, mas continua procrastinando, assistindo vídeo no YouTube. O que você faz? Eu continuo assistindo. Você está perdendo no xadrez. O problema é que você está num campeonato e se perder vai ficar em segundo lugar. Tem muita gente em volta de você assistindo e não tem problema se você perder, tirando o que você se importa. O que você faz? Você está no meio da madrugada, numa rua escura, de pijama e tremendo de frio. E vê uma pessoa toda de preto se aproximando. O que você faz? Tá, mas por que eu estou na rua? Porque você é sonâmbula. Eu só descobri isso agora? É. Tá, e eu posso pedir ajuda? Para uma pessoa de preto se aproximando no meio da noite? Por que não? Você faria isso numa situação real? Para começar, numa situação real, eu nem estaria no meio da rua, de madrugada e de pijama. Você começa a olhar vários livros. Encontra que o símbolo que está tatuado no seu pescoço significa nada. Como assim nada? Como nada? Nemo significa nada. Mas por que eu tenho essa tatuagem mesmo? Porque estava na imagem da personagem que você escolheu pelo Pinterest. Ah. Você abre seu notebook e checa seu e-mail. O seu professor enviou as notas e você zerou a prova de religião. É... Zero tipo zerar um jogo ou zero tipo tirar zero? Você tirou zero numa prova de múltipla escolha. Eu acho que eu nem ligo. Vocês têm que reagir como se fosse uma situação real, entendeu? Como se você estivesse colocando o mesmo nível de pressão sobre vocês. E não como se fosse uma personagem à parte. Tá. A gente vai tentar. Tá. Ó. A sua personagem... Você. Você zerou a prova. E deixou acumular uns cinco trabalhos. E... Tá com dor nas costas. E também não pode ficar mais tempo nessa matéria senão você vai reprovar. Tá. Eu posso me encher de café? Pode. Mas aí você sabe. Não vai mais conseguir dormir. Eu vi isso pra ela. Então fala. Se você tomar mais café você não vai dormir. Ah. Me deixa. Se eu não tomar mais café eu não consigo viver, gente. Essa não tá na sua ficha não. Ô, meu anjo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou estudante, tá? Isso aí fica subentendido. Você lembra da partida de xadrez? A que eu perdi? Isso. Que que é ela? Você acabou de perceber que uma das jogadas podia ter feito você ganhar. Tá. E por que que eu só percebi isso agora? Porque... Sua personagem é paranoica. Sei lá. Mas agora você sabe como vencer. Então agora eu vou ganhar. Então você olha e vê um cartaz anunciando inscrições pra uma partida de xadrez. Mas elas acabam hoje. Eu tô vendo isso? Sim. Olha. Já deu isso. Olha só. As inscrições vão até hoje, né? Uhum. Por que você não se inscreve? Ah, não sei. Ué? Por que não? Você não gosta? Eu gosto. Eu gosto muito. Então. Mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu acho que não vai dar tempo. Uma pena. Por que você não me viu? Por que você não me viu? Por que você não me viu? Eu tô em aula agora. Ué? E ela não pode parar pra dar um oi? Faz parte da personagem dela ser assim. Tá. Você encontra, numa das pilhas de livro, uma página solta com anotações suas. Você olha e lembra da palavra nebo... Eu não posso simplesmente ignorar isso e ir dormir? Pode. Mas tem que lembrar que além dos livros que você tem que estudar, você tem que marcar um médico, porque não fez isso de tarde. Também precisa ligar pro conserto do seu notebook, que você quebrou quando correu com a mochila aberta. Falando nisso, você tem que consertar a mochila, que... Tá, já entendi, mas... Eu tô cansada, cara. Eu quero dormir... Você cai na cama e ouve um estalo. Vai ficar quebrada. Não é a cama que quebrou. Foi um livro que... Ah, não. Eu quero dormir. Eu tô com sono. Eu preciso recuperar a estamina. Um estranho anda no meio da rua de madrugada. Cheque. Cavalo pra B7. Ela pede ajuda e ele faz o quê? Ele corre. Bispo pra D3. Torre para G1. O que você acha disso? Bem... Considerando que a Lúcia Sonâmbula e tá estressada com os estudos, ela deve ter parado no meio da rua e não ter se importado com o que tava acontecendo quando acordou. É meio perigoso, né? O quê? Ela ficar andando na rua no meio da madrugada? Não, não. Quer dizer... Também. Mas é o fato dela ignorar o estranho que tá ali e seguir com a vida dela normal. Assim como eu tô fazendo, como já disse. Hum... E o que você acha disso? Não sei. Eu sei que eu vou tirar essa informação e internalizar, mas... Eu não quero isso pro meu personagem. Deixa eu ver mais possibilidades. Então... Você não fez sua jogada. Tô pensando, peraí. Eu acho que eu vou deixar o cavalo na G3. Lembra quando eu acordei no meio da floresta? Claro. Cavalo pra F4. Troca. Bispo, F5. O que você acha disso? Então... Eu não sei. Eu não acho que o que me estressa tem a ver com as coisas que acontecem aqui. Eu não ia surtar porque eu perdi no xadrez. Mas... Eu acho que tem mais coisa. Talvez... Eu tenha ido parar na floresta porque tinha algo me incomodando e isso não tinha a ver comigo. Você pode acreditar que tá vivenciando algo que tenha algum propósito? Então... Eu acredito que... Meus pais... Meus estudos... Vida social... Sei lá... Cheque. Rei para C7. Deixa eu rever algumas coisas. Eu tenho uma tatuagem escrita nemo. Que a princípio significa nada. Mas a Lúcia... Reprovou em religião. E pra ela passar, ela vai ter que estudar mais. Ao mesmo tempo que... Ela tá... Sobrecarregada e não tá conseguindo conciliar tudo. Isso. Rainha... F3. Então aparentemente eu tô me sentindo culpada... Em não ter ajudado... E ter acreditado... Nessa paranoia de que as coisas tem um propósito... Sendo que não tem. E mesmo sendo um jogo... Não adianta ganhar ou perder... Sendo que... Tudo que a gente tem aqui é momentâneo. Não é justo isso. Eu vou ter que sacrificar uma peça pra continuar jogando. Mas é assim que se joga. Pelo menos é uma das estratégias. Eu não posso... Peraí... Lembrei de uma coisa. Eu fiz essa matéria de religião, não fiz? Tá na minha ficha. Sim. E você passou sem nem estudar. Isso deve frustrar a Lúcia. Não pela matéria, mas por ela tá fazendo ela de novo. Eu lembro de alguma coisa da matéria? Se conseguir lembrar de alguma coisa que tá na sua ficha, sim. Ok. Onde que eu vi que Nemo é nada? Você viu no apêndice de uma tradução em latim. E essas traduções nem sempre estão certas, né? É isso aí. Então... Eu tava em dúvida. Mas eu lembrei que agora que... Nihil é nada. Nemo é ninguém, né? É isso aí. Cheque. E aí What? More bombs spotlight. Tchau, ele tem deficiência. E agora é hip-a Lee. O que é isso? O que é isso? Então eu acho que essa é a resolução da história. Ganhou? Sim, vocês já tiveram o meu plot e chegaram onde eu queria. Parabéns, vocês ganharam. Tá bom. Agora bora sair, porque eu achei que esse clima ia pesar com esse nilismo. Vamos, vamos. Eu estou com muita fome. Calma. Tchau. 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 Tchau.